O que aconteceu com o Catnab? Parece que um dos Smiley Critters atacou o Catnab enquanto ele estava dormindo Craftcorn, Bob e Bubba não sabem de nada Mas Duck Day vai investigar para descobrir quem foi que matou seu amigo Catnab Será que vamos descobrir o culpado? Vamos ver isso agora Se inscrevam no canal do Hornstrom VR, link na descrição Meu Deus, o que aconteceu com o Catnab, cara? Vamos ver Alguém parece que atacou o Catnab Qual dos Smiley Critters? A única evidência que temos são essas pegadas Pegadas? Pegadas? Olha só Parece pegadas de cavalo Ou de um unicórnio Tem certeza, Craft? Passa o vermelho, me passa o vermelho Nossa, ela desenhou A Pig Pig Olha o que eu achei, um retrato Isso é a Pig Coitada da Pig Eu incluí a maçã Meu Deus Ela deve ter ficado muito brava Nossa Ah, isso já é demais Ah, era a tinta vermelha, entendi Meu Deus, que briga feia, cara O que mais temos aqui? Hum Essas penas parecem uma pista Elementar, elas são amarelas Agora cadê aquele safado? Amarela é o Kicking Chicken Olha lá, ele tá ali Não fui eu Não fui eu, eu juro Eu tenho um álibi Sabe, eu tava um pouco cansado essa manhã Quando eu encontrei o Bubba na sala Eu fui pianinho pra zoar o exercício dele com um desenho Eu só queria usar aquele quadrão Então, eu queria deixar alguma arte lá Algum grafite, sei lá Mas quando eu ouvi ele voltando Eu não queria ser visto Então eu joguei fora o giz e me escondi Olha só Que vergonha, Kicking Chicken Ah, isso parece desculpinha Nossa, agora o Bubba e o Kicking estão brigando Peer hug É um colar de coração vermelho que pertence a Bob Fique no palanque Não fiz nada Bob, deixa eu contar a minha história Eu queria agradecer a todo mundo Então eu passei o dia pintando O que é isso? Então, de repente, tinha uma bola E eu pensei Vai ficar muito melhor se eu botar um pouquinho de amor Isso é incrível Ficou muito bonito mesmo Oh, Bob, você viu minha bola por aí? A gente podia jogar juntas Ai, Rob Você encontrou ela? Ela é branquinha Eu não vi nada por aqui, não Ah, mas o que você tem aí atrás? Será que é a minha? Nada É uma bolinha cheia de desenho de coração Ai, tão foco Eu não ia compartilhar minha arte com ninguém Então eu comecei a brincar Ah, ficou legal essa bolinha do Bob Era divertido Mas logo depois eu percebi Que eu levei uma bolada na cara Ai, meu coração ficou partido Que estranho, quem será que ela tá com o Cat Neve se não foi o Bob? Ah, sua ladra, essa é a minha bola! Eu sei, mas não! Meu Deus, cara Todo mundo vai brigar no final das contas Ele é o único faltando Deve ter sido o próprio Dog Day, cara O que você quer dizer com isso? Eu não... Espera Não é como parece Elas estão certas Você suspeita o Dog Day? Eu só tava tentando descobrir como que... Não Espera aí Não Coitado do Dog Day, cara Que barulho era esse? Ele que tava investigando Ah, o Cat Neve acordou Isso mesmo Seu gato safado Ah, isso dói Seu gato safado Ah, Cat Neve Seu maldito Eu tava tirando o cochilo Ai, você deveria ter nos contatos Só nos que você tirou Nossa, o cochilo parece que tava morto Ah, o segredo do Delete Me diga o que, meu Deus Ai, meu Deus O que aconteceu com ela? O que foi, Delete? Isso parece um pesadelo Não A gente vai sentir a sua falta Será que aconteceu com a Miss Delight? Do que você tá falando? Por acaso, tá envolvida nisso? É claro que não Confirminha, eu imploro Pode pedir por misericórdia também Sua coelhinha Nada disso Cat Neve Deixa eu te contar A minha versão Isso parece delicioso O que ela vai fazer? Nossa, ela vai Vai perturbar a Pig Pig Coitada Certo Agora me deixe O que foi isso? Olá Deve ter sido o vento Ok, isso vai ser perfeito Meu Deus, pegou a comida da Pig Pig Onde tá a minha comida? Pra onde ela foi? O que aconteceu? O meu porquê é dormir? Não se preocupe Outra pessoa vai adorar Deixa eu ver Que a Hop Hop Scott Comia as coisas dos outros Eu vou morrer de fome Senhorita Delete Que dia lindo Não, eu não acho Você tem qualquer comida Pra compartilhar comigo? Ah, me desculpa Também tô procurando Alguma coisa pra comer Tudo bem, tchau Caramba, essa foi por Tadinha da Miss Delight Morrendo de fome Obrigada, Pig Delicioso E é isso que aconteceu hoje Olha, mas eu posso dizer Que você cozinha muito bem Eu também sei fazer um ótimo Ensofado de coelho Receba Ensofado de coelho Se a Hopi não fez isso Então quem foi? Ah, não Não me olha desse jeito Eu estava ocupado mais cedo Eu preciso me apressar com isso Está quase na hora do fim do teste Olha, Miss Delight está dando aula Que legal Vai, Bubba Escreve É o que eu posso fazer Eu não estudei o suficiente Para resolver esse teste A escola é um saco Bubba Ah, terminei Ah, eu tenho um plano Ei, queridinho Poderia me ajudar Por favor Tudo por você Nossa, a Craftcorn Que ajuda do Bubba Ele é o mais inteligente da sala É isso? Eu vou ficar feliz em fazer por você Só me dá alguns segundos Certo, terminei Uau, você é o melhor Prova de matemática Eu sei disso, querida Peraí, qual que é Qual que é a matéria favorita de vocês? Coloca nos comentários O Bubba é muito bom em matemática A gente já sabia disso, né? Eu sou idiota Não pode mandar pra mim Vejamos Essa não é sua prova Detenção Isso é muito arcaico Pra dizer o mínimo Cale-se Olha só ele Você acha que isso é engraçado? Eu vou te mostrar Ai, eu roubei o abuso Eu juro Eu vou ter minha vingança Não importa como Você é muito fofo Eu tenho um sorvete legal Tamanho desse sorvete, cara Sorvete, é Vocês gostam de sorvete? Coloca nos comentários Obrigado pra não congelar o cérebro Vamos começar Eu vou mostrar pra eles Chega de sorvete Eu quero comer outra coisa mais gelada E o que seria? Hora do show, pombinhos É, só uma gotinha Muito gostoso Vamos acabar antes que derreta É, porque tá com gosto ruim O que foi? Queridos pombinhos Aí o buba foi Aí o buba foi malvado, hein? Caramba Falando do sorvete, sim Como ousa nos envenenar? Dá uma propriedade a eles Me desculpa Pessoal A gente veio acabar comigo Que sorte Vocês estão lutando pra fazer a roda Vem aqui Vem te pegar Não mais achando Espera Espere aí, aquele bobão Oh, não Ai, meu Deus Nossa, os Minecraft brigam pra caramba O que vocês têm de dizer sobre isso? Nada Somos inocentes Ninguém vai sair até a gente encontrar o assassino Por favor, não olhe pra mim Eu tô com medo Isso só pode significar uma coisa O Dog Day é o culpado O quê? Sem chance Eu não fiz nada Põe ele, rapazes Vamos pedir Não Você vai pagar pelo que fez Ele não vai fugir dessa Eu quero justiça Pela Delight Não, eu quero justiça Por favor Eu quero que reconsiderem isso Você agora, Dog Day É o mal entendido Eu lhes peço Por favor É hora de pagar pelos seus pecados Não acho que vai sair vivo Meu Deus, eles tiraram umas tochas do bolso Pela Delight Isso tá saindo do controle Ai, eu vou acabar assim Hã? Que é essa? Delight? Vocês deviam se envergonhar de ficar acusando as pessoas assim Senhorita Delight, você tá viva? Todo mundo achou que já era Ai, Celso Eu não posso nem acreditar Obrigado Não se preocupa, Dog Day Você é inocente Ouviram, crianças? Com licença Mas o que aconteceu? Eu não me lembro direito Mas... Hora de morrer De rir Ah, ela tava brincando com Catnabica Que engraçado Eu acho que foi muito Eu não posso parar agora Não, por favor Não, não, não Mas por que não? Ah, deve ter feito ele... Ela dormiu assim Com gás Mas por favor Se contém aqui de mim Não dá um delante Ah, eu sabia Eu sabia, cara Coitado, Miss Delight O que eu fiz? Ninguém viu O gás do sono do Capitnab Deixou todo mundo dormindo mesmo Impossível Esse tempo todo ele nos acusando Você vai pagar pelo que fez Smiling Creatures, avance agora Não, por favor Foi um acidente Eu juro Mas as suas acusações eram reais Eu me arrependo Desculpa Não, Gilguio Será julgado Por favor Tenha piedade Ai, nossa Não foi tão ruim assim, não é? Sério? Deixa eu te ajudar Nossa, que sorte O que ela tá fazendo? Eu te perdoa E vocês também deviam Afinal, acidentes acontecem Obrigado por me entender, Delight É, melhor assim, né? Acabou de inseto Tudo bem A Craft ficou triste Porque ela queria bater no Catnab Obrigado Meu querido gatinho Se diz a falta Se vocês gostam de animações como essa Não esquece de se inscrever agora no canal Pra fazer mais animações assim, cara Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste a nossa playlist de Pop Playtime Fiz também Bendy The Secrets of the Machine Que tá muito legal Mitos e Segredos de todos Esses jogos novos que lançaram aí Então aproveita e clica do lado esquerdo E assiste Eu tenho certeza que você vai curtir muito Beleza? Tamo junto!